Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e o vídeo de hoje vai ser muito interessante. Primeiro, deixa-me abrir aqui isto, ok? Antes disso, deixa-me buscar outra coisa. Agora para baixo, está aqui. Então, deixa-me só... Vocês provavelmente viram o meu vídeo em que eu falei do P30 e do P30 Pro. Para a marca houve lá coisas que não foi muito positivo, mas também... Espere aí, espere aí... Parará! Aqui está ele, aqui está ele. Este foi o P30 Pro que eu utilizei nesse vídeo. Posso-vos dizer que foi dos primeiríssimos Huawei P30. E, nesses casos, grande parte das vezes, o que é que acontece? O software que aqui está não está finalizado. E chegámos à questão em que eu falei da fotografia e falei pontos negativos. Falei do software da câmera que, por vezes, ele me bloqueava. Falei também do reconhecimento das cenas, que não era muito bom, porque nós fazíamos no mesmo sítio 3 vezes reconhecimento de cenas e ele dava exatamente 3 coisas diferentes. Mas eu, numa agonia, claro, esse vídeo teve muita visulação, é o vídeo mais visto em Portugal do Huawei P30. Eu não podia ser mentiroso e dizer que eram as melhores fotografias, o software foi o melhor que eu utilizei. Não. Por isso é que eu disse a verdade daquilo que aconteceu. Mas, lembra-te, estamos a falar de um software que, neste momento, tu, se tens um P30, não tens essa versão de software porque isso foi tudo corrigido. Não, por eu ter falado, mas sim pelo processo normal que as smartphones costumam ter. Este e qualquer um. A Huawei disse-me, eu estava só a rever ali o e-mail, Nuno, nós temos completa confiança nos nossos equipamentos, por isso, eles enviaram isto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eles diziam assim na mensagem, Nuno, nós temos completa confiança nos equipamentos, por isso, vamos te enviar equipamentos que estão completamente finalizados. P30 Pro, P30, P30 Pro, já sabes o que é que tem aqui dentro, blá blá blá. Esta versão é aquela toda bonita, com muita cor na sua parte de trás. E agora, vamos ligar o menino, vamos para a rua e vamos experimentar aquelas coisas que funcionaram mal no outro vídeo. Deixa-me só dizer-te uma coisa. Era impossível eu dizer algo diferente relativamente ao que aconteceu no primeiro vídeo, porque eu não ia pegar no smartphone, ia ter erros e eu ia dizer Ah, é o melhor smartphone ou o melhor software. Isso nunca iria acontecer porque eu iria estar a mentir. E nenhum vídeo aqui neste canal, quando falámos de topos de gama, não há aqui vendidos, ok? Bem, agora vamos então, vamos ligar e vamos para a rua e eu venho já. Está bem? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Há quanto tempo andas nesta? Sete anos. Sete anos? Foi. Há algum tempo. Como é ganhaste este bichinho nesta? Foi de um jogo que comprei. A sério? A sério? Mas o que? Para a consola? Foi para o computador, o Matt Hoffman, e ingressei-me para aquilo e comprei uma. E começaste a andar? Só agora que tenho começado a andar melhor por causa de construir aqui o parque. Ok. Pois, isto é uma cena fixe, não é? Eu reparo que vem muita gente de fora para aqui fazer umas brincadeiras. Está bem muita gente de fora, para quê? Ok, olha, obrigadão. Bom, obrigadão. Bem, e então vamos agora falar sobre as fotografias que adquiri, o vídeo que adquiri, as cenas. Então é assim, vamos começar já pelas cenas. Eu já tenho aqui imagens em que eu fiz captura da cara para te mostrar. E eu nem preciso falar porque eu gravei e assim tu vais perceber tudo. Olha lá. Vamos lá? É exatamente. Bem, acho que já percebeste a minha ideia. Se tu estiveste atento, é sério, passa no outro vídeo. Eu vou deixar o link depois também aí embaixo. Passa lá e tu vais perceber que em três momentos diferentes, na mesma cena, ele deu cenas completamente diferentes. Eu vou passando aqui as fotos e vou-te mostrando algumas coisas do que fiz. Aqui temos fotografia deste nossos amigos que estavam lá e como tu podes ver. A minha grande curiosidade era relativamente ao céu, porque quando tu tinhas o AI ligado, no outro havia sempre uma... Não estava bem. Espera aí, eu fiz aqui alguma. Aqui podes ver, tu notas que tínhamos nuvens, mas não há um exagero relativamente a pós-processamento. E isso está bastante melhorado. Aqui podes notar algumas coisinhas, mas só mesmo do próprio céu. E não... Ai, aquelas invenções de software. Aqui mais umas, aqui outras. Isto é vídeo. Aqui podemos jogar um bocadinho de vídeo. Vamos virar assim. Vídeozinho aqui. E aqui era uma das que eu tinha muita curiosidade em ver, que como tu podes ver, temos ali várias nuvens com tons cinzentos. Eu tenho a certeza da experiência que eu tive no outro equipamento, íamos ter aqui coisas exageradas. Aqui estava a utilizar o AI, estava a utilizar a grande angular e como tu podes ver, o céu está mais normal. Relativamente ao outro equipamento, isto só prova que tu podes ter até um melhor hardware. Mas se o software não tiver... Ok? É isso. Uma das minhas preocupações no vídeo, neste vídeo, era reparar... Há quanto tempo a das nesta? Sete anos. Sete anos. Era reparar se tínhamos o mesmo problema que aconteceu no outro vídeo, que era haver um desfazamento relativamente à voz e à ação que estava a passar em termos visual. Como podes ver aqui, alguns deles selados, e eles disseram mesmo assim... Nuno, podes pegar no equipamento que quiseres, podes abrir o que quiseres, mas vê aqueles casos que tu tiveste no outro vídeo que realmente te deram aquela desilusão. E cá está. Eu não considero que errei relativamente ao outro vídeo porque era aquilo. Ok? Um grande abraço, fiquem bem e foi um prazer trazer mais este vídeo para vocês. Fiquem atentos, ativem o sininho, notificações, deixem o gosto, essas coisas todas, porque o próximo vídeo vocês vão adorar. A sério, não percam por nada deste mundo. Quer dizer, não é por nada, mas por grande parte das vossas coisas. Ok? Vamos lá. Vamos lá. A spark of light's a fire, I'm high, I'm a butterfly, a blooming flower, but I am thirsty. A drop of water and another drop of water. Sunlight, I'll soon be rising. A drop of water and another drop of water. A drop of water, I'm a butterfly, 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 I